Depois de um mês de live eu consegui, teve problema no servidor exatamente no dia desse jogo. Finalizamos o mapa banco 7x5 para a equipe da Looking for Org. Resumimos aqui, agora consegui ativar a gravação. Peguei aqui um 1x1 no segundo mapa entre Looking for Org e Supernova nesta gravação. Sim, meu amigo, esse jogo já aconteceu, mas está aí a chance e oportunidade de você assistir ele de novo. 1x1 no segundo mapa da disputa, quem está começando no ataque é a equipe da Looking for Org, Supernova, está na defesa. Aliás, tem que inverter esse... Cadê? Tem que inverter esse overlay, bro. Inverte o overlay, por favor, update. Vamos ver se vai update. Vai update? Vai update? Agora foi? Foi, agora foi. Agora sim, foi o update certinho. Temos mira e eco, se eu não me engano, banidos aqui desse jogo. A Looking for Org conseguiu a vitória no banco nas duas últimas rodadas. E aqui a primeira rodada veio para a Looking for Org e agora a primeira rodada veio aqui para a Supernova. E agora a Looking for Org conseguiu uma segunda rodada, pelo menos para empatar esse jogo. Fica tudo ali no 1x1, Supernova, então, defendendo o Looking for Org e atacando. Tem Buck no ataque, já pode ver o Alpha aqui marotando para cima do telhado. Vai tentar utilizar o Dada Six Ante, é a tática do Dada Six Ante para atirar de posicionamento aqui. Já o Bendy, que está fazendo o fio de choque por ali, tenta agora dar a cara por ali. O Nodem consegue escapar no timing certinho. Você tem o auxílio também no Maverick aqui, ó. Então são dois operadores para tentar fazer esse counter. Só que ele acaba nem precisando, porque o Maverick está tranquilo. Não tem jogador avançado aqui no servidor, como você pode observar. Só a marcação padrão do Nodem na garagem. Você tem um jogador querendo escapar aqui, utilizando a câmera da Valk. Se eu não me engano, aqui é o Cabe, que está do outro lado. É o Cabe, que está no strip, hein. Está louco para ver se vai aparecer jogador na frente da garagem, para ver se ele consegue pegar. Tenta estrevar, agora saiu, teve a call. Voltou e foi pego no rapel do lado. Acabou sendo um bait ali, o Miracle estava atento a essa rotação e acabou finalizando ele. Deixa eu ver só se o som está saindo para vocês. Está saindo o som certinho e bonitinho, tudo tranquilo. O Nodem já começa a ouvir mais o Maverick do lado dele. Tem a marcação ainda aqui do Heiz nesse rapelzinho maroto. Do lado dele você tem o RDC junto com o seu Sledge. Para olhar a parte inferior, já que não tem Claymore, avança, levanta e olha o Nodem. Voltou a marcar do lado, viu o RDZ, quase acertou ali, arrancou a vida do RDZ, hein, meu amigo. A vida está baixa, estreifou, balinha na cabeça para finalizar. Pego pelas costas, acaba caindo e perdendo o domínio da garagem. Foi o Miracle que levou ele, está em uma situação 4x3. Só o Dmitry está com pouca vida ali na defesa da equipe do Supernova. Ele está pronto para rushar do lado de fora. Viu o spotzinho ali, sabe que vai ter entrada pela garagem. Sabe que o domínio da garagem já é da equipe da Looking for Org. Higgs consegue eliminação, avança, vai para o plancha agora o BMH, tem a marcação. O Alpha está ali pelo outro lado, acaba pegando o Dmitry no Valt. E foi eliminado o Revolt por baixo aqui. Vai ter que jogar a C4, não tem mais a C4 porque já gastou. Vai para a escada ali da garagem, joga a granada dele. Com o endereço certo, o Miracle consegue. Olho no lance. Voou, foi descansar ali na escada do refrigerante Revolt depois que tomou ali um dano leve dessa pequena e forte frag aí, meu amigo. Rapaz do céu, o que está acontecendo? Meu amigo, que balinha agora tomou ali o Revolt nessa granadinha. Foi uma balinha mesmo, porque essa granada aí machucou. Como vocês podem ver ali, o último ban, sim, foi do Echo, tá bom, pessoal? Vamos só tentar aqui ativar. Cadê o Echo aqui? Vem para cá. Aí, pronto, o Echo. Está banido ali daquele ladinho. Está banido daquele lado. A gravação aqui está certa. Não temos quadros perdidos. Está tranquilo, pelo menos pelo que me parece, o hack. Desculpa por todo e qualquer problema pessoalzinho, mas pelo menos vocês vão poder acompanhar esse jogo aqui. Até mesmo os jogadores, os times vão poder observar as duas equipes. Tanto a Supernova quanto a equipe da Looking For Org. Cabo está de Legion agora. A gente tem um Jäger do FK que está rotacionando ali na parte inferior. A gente tem um Bom Site, então, vencido aqui. A sinal. A equipe da LFO. LFO. A equipe da... a equipe da a primeira bonsai foi para a equipe da senha a vamos ver tudo o que pode acontecer agora nessa nesse bom site aqui em rapaz rodada 4 rodada 4 bom site inferior arsenal arsenal bom bmh já conseguiu as trocações ali em cima olha essa defesa solta já atrasando totalmente o ataque da equipe das da looking for org da lfo perderam dois jogadores um termite e uma ash só tem agora o alfa como jogador com hard breacher o que vai complicar muito e vai limitar bastante as opções de ataque da lfo como que eles vão avançar ele deseja o alfa está aqui com o domínio dentro do gerador praticamente da escada nova ainda tem marcando ali do outro lado miracle só que ele é um player só para marcar ali a subida da principal e até mesmo é um possível refrague ou as costinhas se algum jogador subir na garagem alfa está avançando já pega aqui no túnel igual a 3x3 todo mundo com a vida cheia já tem o domínio do túnel o azul começa a tentar ser dominado aqui pelos jogadores da lfo o alfa está chamando atenção tem jogador na caixa 1 é o yeager da ficar por ali vai ficar tá marcando as costas aqui só o cabe está de olho com o mago mine na entrada do próprio alfa deu um pré fire um estrefezinho o pixel é fechado e favorável para ficar aqui na descida do azul ele está só atento de mito está pelo outro lado granadinha para cima da ficar tomou dano acabou estrefando chamou atenção por ali foi só um fakezinho o alfa pressiona do outro lado acaba avançando um pouquinho tem o cabo na frente dele será que o cabo vai conseguir eliminação o cabo está protegido está numa melhor posição cai no mago mine e tem que tirar a cara a gente está falando de uma rodada com 38 segundos o dmitry começa a se reaproximar ali tenta levar no azul acaba caindo foi eliminado é ficar com pouca vida o cabo com a vida cheia contra 3 jogadores está marcando as costas o cabo o alfa é importantíssimo que fique vivo o cabo finaliza o fk aliás finalizou o miracle consegue ali caiu para ficar mas alfa e rdz estão para salvar o final de rodada rdz está aí ó abriu para dentro do bomb site pegou o fk na hora que o alfa estava chamando atenção nas costas como eu disse o alfa era importantíssimo porque era o único jogador que estava do lado oposto então se você vai fazer uma pinça no adversário ou seja atacar por dois flancos se você ficar sem o flanco acabou é um ataque direto e aí é óbvio que a equipe da super nova da sn ia ficar atenta só no gerador que eles sabiam que tinham dois jogadores naquela área o fk e o próprio dmitry já tinham dado a cal quando você tem eliminação do alfa pelas costas aí complica a situação até para quem ficou vivo que foi o último jogador vivo da sn que era fk o fk sabe que tem um jogador nas costas dele e aí vai no timing se ele conseguir marcar as costas ou não então vamos para rodada 5 de defesa da sn eles vão para parte inferior ainda vou manter ali estão no arsenal como bomb site de escolha deles depois de sua live vai estar disponível aqui no face também o vídeo acho que eu vou conseguir deixar eu consegui deixar o pando no youtube eu sei que ele vai de boa agora tem que ver só aqui no face para ver se ele vai ou não infelizmente sofremos com problemas de transição eu vou até dar uma olhadinha aqui depois no nos grupos porque eu tinha visto o borgão estava fazendo live também o borgão teve problemas de live o netinho acho que também teve problema de live não é o princípio está de boa ali não está travando é eu estou achando que na real está zoado esse servidor hoje servidores ou é de ou pelo menos para mim como site inferior já vamos ver se tem jogador pela parte de fora não tem nenhum jogador fora do bom não tá agora equipe da sn resolveu ser mais precavida resolveu trabalhar todo mundo de dentro bom site e ficar por aqui na parte inferior apesar que funcionou essa estratégia na outra rodada para eles é ficar com pouca metade da vida em tomou bastante dano provavelmente nessa trocação agora da escada do gerador deve ter encontrado jogador por ali pode ver que tem prefire que acontece à esquerda dele enquanto isso o buck está pela parte superior já quebrou um pouco do caminho central quebra agora dentro bom site o drone é inimiga um drone capturado pelo revolts que acaba perdendo agora o drone ficou ali na frente dele podia ter poupado um drone dá para ter marotado esse dronezinho em não precisava ter gasto ele vai ficar a volta para o bom e ainda continuar naquele caminho pega mais um drone pede gadgets de informação a equipe da looking for org enquanto isso vai tentando abrir o pixel rasgou ali em direção à capela a parte de trás do bar ficar não sabia senão dava para ter dado prefire porque estava no ponto cego mudou de posição agora para conseguir marcar e ficar de olho ali em cima do FK passa no ponto cego na troca de mira talvez ele tenha visto passando não sei rdc foi exatamente olhar isso para ver se a garagem ou não tá vendo pezinho o drone talvez vai ficar consiga ver o drone não avançou ele tá só marcando avançado por ali mesmo rdc sabe que ele rotacionou não não viu embora não e rapaz vai acabar que provavelmente seja um bait do FK em cima do rdc se bobear vai tudo depender olha esse ponto cego raiz pelo outro lado já conseguiu surpreender aqui o nodem pegou de ponto site a abertura do ouro já tá feita também por aqui pode fazer o plant no arsenal tranquilo cabe tá fora o FK agora acaba retornando e voltou de lugar o rdc ainda ficou marcando as costas o miracle tá pelo alçapão ali ó só trabalhando em cima da cozinha tá de olho que sabe porque sabe que tem um jogador dentro do caminho de rato e agora o cabe já utilizando a sua gummine para o outro lado mh pega ali o pixelzinho raiz leva uma segunda eliminação não conseguiu agora pegar o avanço de surpresa do smoke tem pelo corredor o revolts que leva essa aqui o não fez a triple agora o raiz revolts ficou com um pouco mais da metade ali da vida um 65 no máximo de vida o FK também tá com a metade alfa rdc bmh com a vida cheia o miracle também tenta pegar o pixel de cima não encontra agora talvez veja o pezinho ai 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 não encontrou o rdc já pegou o cabe ali do outro lado o miracle encontra agora o revolts último jogador vive vai ficar vem pra cá consegue a finalização cima do rdc agora o alfa pega aqui o em cima dele e temos um 4 a 1 pra equipe da lfo 4 a 1 pra lfo meu amigo oh boy deixa eu ver o que o pessoal comentou aqui na postagem tá aí o 5 a 1 ó o alfa pegou a todo mundo vamos lá e pera 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 telatete terá telatete terá telatete terá telatete rodada 6 agora Rodada de ataque na capela É a senal de novo, hein Ó, perdeu duas vezes, vamos pra terceira tentativa É, na última rodada de defesa deles Não querem saber de trabalhar outro bombsite, não Ah Supernova que só ganhou um bombsite E mesmo assim Eles não escolheram de novo Já poderiam ter retornado Pra esse bombsite até, se eles quisessem Mas acabaram preferindo trabalhar Por essa área Novamente, 4x1, chance de finalizar Um 5x1, o ataque pelo menos aqui Da Looking for Org nessa parte inferior Parece estar bem adaptado Bem estruturado Enquanto isso, a Supernova não está conseguindo Defender Pro meio final de rodada, eu ainda diria que Na primeira, na outra tentativa Deles aqui, na primeira tentativa Eles se deram melhor Posicionando avançado, conseguiram pegar duas kills Aí só não conseguiram segurar depois No meio de rodada, agora Nem pegar as primeiras kills eles conseguiram O Reiss já fez a primeira eliminação Conseguiu pegar, acho que o Norden Dentro do bombsite Agora vai marotar por aqui Tenta buscar aqui o do lado dele Quem está pelo lado é o Miracle fazendo esse papel O FK acaba ficando pela janela Não vai pular Houve jogador subindo E vai trabalhar com Lurkers São 3 Lurkers, hein A gente tem Kaab e Revolts E FK como Lurkers O Vilva aqui em cima Pegou um drone Que balinha do FK Pra cima do Miracle Sabia que estava por ali Acabou sendo pego Vai de novo Tenta buscar aqui na garagem Não encontrou Acaba estreifando Voltando aqui pra janela Pra ficar de olho Vai dar o volte? Deu o voltezinho Voltou, tá tudo tranquilo por ali Ó o Kaab na trocação aqui em cima Acertou e quase rasgou o Reiss no meio Tinha que ter feito isso na outra rodada Agora tá dando certo Essa estratégia pelo menos Por enquanto da Supernova De avançar Não ficar recuadinho no Bomb Trabalhar fora Trabalhar ali do outro lado Kaab já elimina o Alpha do outro lado Tem um drone do lado dele O Reiss tá com metade da vida Ele conseguiu tirar o Alpha Que tava com a vida completa FK Na trocação aqui em cima dele A gente tem o RDZ Tava atento O FK também não quer dar cara Tem ali do marcando do outro lado O Kaab cai O FK cai também São dois eliminados agora Em questão de segundos Olha só o BMH Que surpreendeu O FK pelas costas Kaab tá caindo por aqui Revolts vai tentar dar apoio Tá na dúvida Se tenta reviver ou não Kaab nessa hora Já tá falando Não vem não Não vem não Que vai dar ruim Vai dar ruim Revolts E o Revolts Parte de volta Pro seu bomb site Pra trabalhar mais safe Por ali O Reiss vai tentar pegar aqui O Revolts Na ordem E Dimitri com a vida completa Não temos mais o Maverick Não temos mais também O Bucky Isso é muito bom Pra defesa Tá ali ó Kaab sendo finalizado agora Pelo Reiss Isso é muito bom pra defesa Ainda tem Gumine Pra utilizar aí ó Com certeza O Revolts espalhou Algumas Gumines Pelo mapa Ainda mais na principal por ali São duas Na principal se eu não me engano Começa a ter a abertura Já do Thermite Acho que já teve O Jaquetas aberto Se eu não me engano Foi Jaquetas aberto Abre agora já Esse segundo Alçapão aqui Passa numa Gumine Por ali O segundo Alçapão É o da Capela Vai cair daqui a pouco Provavelmente nessa área Eles vão tentar fazer suplante Na Capela Com o Museu Eu acho Tá me cheirando isso Olha o RDC Quietinho 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 Não tem Gumine Aqui perto dele Eu acho Só tem o arame farpado E ele vai fazer barulho Tem barulho também De qualquer jeito O Norden vai dar cara Procura a trocação Viu ali Por pouco Ele não tomou a bala Provavelmente o RDC Tava marcando Outro pixel E tava no ponto cego Olha pra trás do girador Imagina que ali O Norden Seja naquela área O Norden tá do outro lado Veio de shotgun Acabou acertando em cima Errou e acertou O segundo tiro Dmitry finalizou o Heiss Rodada vai Pra equipe da Supernova PMH Último player Viva aqui Abre deitadinho Tem uma Gumine no pé E sofre Essa C4 Vai pro outro planeta Dessa vez não Supernova garante Então um 4x2 No fim dessa primeira metade Virada de lado agora Looking for Org Vai defender Casa de Kama que a gente fala Que é o mapa voltado Mais pra defesa Temos aí o que? Um ban num Thatcher Um ban Num Maverick E... Num Maverick Numa mira E um Mibana E um Echo Banidos A defesa O ataque realmente Fica aí um pouquinho fraco Cara Com essa Com essa composição de bans Mais do que a defesa A defesa já tá padronizado Trabalhar Sem mira E sem Echo É só uma exceção Quando você tem uma partida Onde um dos dois Acaba aparecendo Nesse caso aqui Pode talvez Tá Vamos falar sempre Talvez o O C Talvez possa ter sido Um péssimo negócio aí Pra Equipe Da Supernova Tomar essas 4 rodadinhas De ataque Vamos ver como que vai ser A defesa né Nunca sabe Rainbow Six É uma caixinha de surpresa O primeiro bomb site É a Senna Já vamos trabalhar lá embaixo Quem sabe até Assim Abrir o quinto ponto A LFO E aí depois Eles conseguem Ficam mais perto Do match point Tava aqui só Mandando um audiozinho Mas Fim da fase de preparação Início da fase de ação Pode ver Vai trabalhar solto O RDZ O Alpha também tá aqui Avançado Vão tentar Neutralizar alguns drones Aqui no caso de campo É válido Você marcar aqui Porque você pega Às vezes uns drones De graça E aí Quanto menos intel Melhor pro seu final De rodada De defesa Por que? Retalha Pensa que o final De rodada É aquela coisa O ataque vai ter que Em vida louca Pra dentro do bomb site E são espaços confinados São espaços apertados Pra entrar Sem drone Às vezes o cara Não consegue ter intel Dos pixezinhos Que você marota RDZ Continua por aqui Solto Como Arroz de De mãe Arroz de vó Tá soltinho ali BMH no gerador É um apoio rápido Pro RDD 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 Vai rotacionando Câmera junto Com o Miracle São jogadores Que tão safes Dentro do bomb site O FK Tá dronando Pega intel Do refrigerante Sabe que não tem Mais ninguém Abre ali pro gerador Tenta olhar A ligação Com o gerador Não encontra também Revolts Vai descendo Seu drone Pela escada principal E até agora Nada de ação Com 1 minuto e 38 Vai trabalhando ali A única ação Que a gente vê É esse choquezinho Que o Norden Tá tomando Da eletroclaw E tá difícil Aqui hein meu amigo Acaba sofrendo Do pixel Que balinha Do Miracle E insistiu Demais ali Acabou tentando Buscar aquele pixel Pra quebrar O alçapão Do Norden E no final Foi finalizado Marotou agora O Miracle Pra cima dele Mandou bem demais Agora nessa balinha Revolts de Kabe Os dois vivos Aqui em cima Do arsenal Será que vai ter C4? C4 eu não sei Mas granada de impacto Vai Tenta pegar O pixelzinho de ligação Não encontra Atira pra cima De volta Acaba não pegando ninguém Tem um posicionamento Invertido ali Que ele consegue fazer Até em segurança A granada de impacto No teto Passou agora Não atirou Ainda esperou O jogador passar Ele vai ficar por ali Vai jogar a Gumaine Vai jogar a Gumaine Bateu a Gumaine Em cima dele Viu o Termite Por pouco Ele não encontra o Dimitri Que vai rasgando Vai rasgando ali De cima pra baixo No hipfire mesmo Quer nem saber A descida já tem aqui As over no gerador Tá tentando dominar por ali Pode ver O Revolts vai trabalhar Do outro lado Vai ficar agora Tomou um pouco de tiro Tá com a vida ali Metade Quase metade da vida Já cai O Kabe Dentro do corredor O Dimitri Tá junto com ele Ele foi finalizado Talvez incapacitado Pelo BMH Que tava marcando aqui O Dimitri tá sozinho Olha FK na trocação Acaba errando tudo O Miracle Tenta trocar do lado O RDZ Consegue A eliminação em cima do Revolts Só tem agora Dimitri vivo O último jogador É um Termite Contra quatro E a equipe da SN Perde a rodada No tempo Não conseguiu avançar Como eu disse Tem um Hot Breacher Tem aí também Um Thatcher E aí é óbvio Que você vai usar O quê? O Kaid Pra proteger o Sapão É óbvio Que você vai aproveitar O Pixel do Maverick Pra conseguir eliminar Também Esse Maverick Na parte inferior Na parte Superior ali Não foi dessa vez Que a SN garantiu A rodadinha Eles vão Agora partir A defesa A defesa agora Da LFO Vai partir Pra parte superior Vigilância Tá fazendo aí O padrãozinho Do que A gente Esse é o padrãozinho Do que a gente viu Aqui do caso de campo Quando o caso de campo Lançou Hoje em dia É claro As equipes Acabam sendo muito mais Versáteis Dentro do mapa Então você vai ver Que tem equipe Que trabalha o quê? Tem equipe que trabalha O bomb site Superior primeiro Vigilância Tem equipe que arrisca Vai direto pro quarto Primeiro Trabalha quarto E academia Eles trabalharam então Como estavam próximos Ali do Com a chance De se aproximar Do match point Ficar no 5x2 Ficar uma rodadinha Ali E até quem sabe Não nessa daqui Mas numa próxima Voltar pra baixo E fazer o sexto ponto Ficar pelo menos Com o match point Ali Acaba sendo vantagem Pra eles Por isso eles tem Uma liberdade Até maior Desse bomb sites E as vezes é melhor Você escolher O tradicionalzinho Ali do feijão Com aroes Gridlock escolhido Agora pelo Kaab Vamos tentar fazer O controle de rotação Com o gridlock De resto a mesma Composição ali Da equipe Da Da equipe da CN O problema é que Nesse bomb site superior Com essa composição Se você não tiver Uma Zofia Que consiga marcar Aqui debaixo O Miracle Vai ser difícil Aqui pelo outro lado Só se o Revolts Fizer a granadinha Mas você tem Defesa ativa Pra defender Ou não Tem uma defesa ativa Que é arriscado Trabalhar com uma defesa ativa Poderia ter deixado Uma segunda defesa ativa Quem sabe Mas talvez a gente Veja esse trabalho Por baixo Porque vai ter que tirar De algum jeito ali Esse fio de choque Ou até mesmo Nossa, nessa hora Um Kaid Já vim muito bem Ou até mesmo Ficar deitadinho Enquanto o Maverick Vai fazer esse trabalho Alguém fica deitadinho Marotando Vamos ver se é isso Que vai acontecer Ó, tem um jogador Deitado O Miracle tapou ali No Rapeu a gente Não tem nenhum jogador Aliás, o FK Marcando aqui do outro lado O Miracle O Maverick Vai inverter O Maverick vai inverter Vai abrir de cima Pra baixo Primeiro pixel superior Você vê como que ele abre Nesse ângulo exatamente Pra ficar safe Já abriu uma parte Vai tentar abrir do outro lado Conseguiu a segunda Já fez o trabalho dele Tem agora essa segunda parte Com o Kaid Dando proteção aqui Ele vai tentar pegar O jogador pelo pezinho Olha esse strafe Tem jogador marcado ali Acaba estreifando Pegou o pezinho E o Norden Tá tomando dano Não conseguiu 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 quebrar Mas foi incapacitado O FK conseguiu a eliminação Também em cima do Alpha Do Mavalk Por ali Acabou caindo Belo Maestro PMH Caiu por uma granada É pego Vai ser finalizado Agora essa granada Foi finalizado na granada São três jogadores vivos Agora Pra equipe da Loki Tá na rotação O Revolta Já viu o jogador subindo Do outro lado O RDZ Trabalha pela oficina RDZ Raiz E Miracle Vivos Garagem Já é domínio completo Da Supernova Olha o terceiro ponto Vindo aí Olha a terceira rodada Da Supernova Vindo aí Durante pra dentro Bom site Viu que não tem mais ninguém Por ali O Dmitry Vai pedir ali Pra FK abrir Já que não tá reforçado Não Ele pede pro Cabe Mesmo abrir Já que Cabe Tinha a shotgun Tenta fazer a ligação Sem se expor Conseguiu ali Mais ou menos Ainda tem um pedaço No meio do caminho 50 segundos Vai gastando tempo Se aproxima Acabou errando por ali Acho que esse daí Talvez já esteja destruído Tenta quebrar Tá numa proteção Tá na dificuldade 20 segundos Passou Dmitry Vai pro plant Revolta tá por baixo Tá marcando ali A parte inferior Não tem perigo de C4 Tem só do outro lado A C4 Tenta fazer ali Pelo bomb site Alternativo Não deu certo Porque vai ficar Pegou Raiz RDZ O Raiz já vai marcar A parte de baixo Ele viu e sabe Que tem um Revolts ali O Revolts tá vindo de SMG Só balançou Foi de um lado pro outro Gridlock Agora vai pra dentro Do bomb site Com a sua Traps Stinger Vai passar no arame Farpado E vai fazer barulho Olha a vantagem No Revolts Fez barulho Chamou atenção E consegue a eliminação O Revolts elimina O Raiz E a rodada vai indo Pra equipe da Supernova Pode marcar aí no placar Rodada pra Supernova Porque esse clutch Agora não tem Mais como Meu amigo Pode ver que tá aí Chegando nos minutos Nos segundos finais O jogador não tinha mais como Quebrar o desativador E aí você vê o Revolts conseguindo A última eliminação Revolts com 3k Nessa rodada É isso mesmo? Foi 3 ou 4k Nessa rodada do Revolts Meu amigo Quase conseguiu aí Trabalhar melhor ainda Com o jogador vivo O problema foi ali Teve uma eliminação Muito cedo Cedo do Alpha O Alpha que tava de Val Que não podia ter caído Naquele momento O FK conseguiu aqui Em cima dele Você viu naquela briga Também pelo Pixel Que o próprio Kaab De Gridlock Conseguiu no Rapeuzinho Pegar um Pixel favorável Depois da abertura Do Norden Apesar do Norden Ter sido finalizado O Evil Eye Não finalizou ele a tempo Se o Norden Cai talvez Um segundo antes Ali A gente ia ter ainda A parede reforçada E a equipe da E a equipe da Supernova Não conseguiria Trabalhar Esse Thermite Talvez Até 10 Mas seria muito arriscado Por que? O Maverick ia cair O Thermite ia sobrar vivo Só que você já tinha feito O Pixel embaixo Então na hora que o Thermite Fosse colocar a carga exotérmica Ou que ele fizesse O Rapel invertido Pra colocar a carga exotérmica Os jogadores de dentro Do Bombsite Podiam encontrar Claro que dependendo do Pixel Até o jogador Ia ficar exposto pro Rapel Mas Até aí meu amigo Era Evil Eye E jogador pra se marcar Mais uma defesa então Na vigilância Pra equipe Da Looking for Org Câmera da Valky marotada por aqui Tem uma câmera Que ele tá segurando Pra fazer em algum lugar Acho que ele fez Uma segunda câmera Dentro do Bombsite Essa aqui ele vai lançar Na frente do bar Ou não Tá só cravado Pra ver se vai aparecer O jogador no Rush Rapidão Nem mais rapidão não Talvez tenha visto Até pelo drone ali O jogador da Supernova Tinha um jogador Que tinha um Alpha Avançado Porque você viu Que o drone Voltou por ali Opa Tem jogador deitadinho Aqui do lado da garagem Vai ficar Talvez ele Possa ter visto ali O Alpha O próprio Alpha Já troca de posição Fica aqui pro lado Do gerador Onde tinha um jogador Na janela E agora Não tem mais Tem hora que O timing Lhe sorri Meu amigo Quebra a porta Do lado dele Thermite Opa Não deu certo o Thermite Não deu certo o Thermite Fez fio de choque Certinho mesmo Com um pixelzinho Aqui do Maverick O Nodden agora Vai tentar o trabalho dele Abre de um lado Tenta abrir do outro Tá tomando bastante tiro Aqui ele não consegue ter ângulo Não tem jogador O cabe também Não tem ângulo dele Vai ter a inversão A rotação O Bench O Miracle Foi embora Daquela área Porque ele sabia que Ia dar ruim Não ia dar mais Pra fazer o fio de choque E não adiantava forçar O Nodden vai ter agora Um pouco de facilidade Pra conseguir Essa abertura Ou não também Vamos ver se ele consegue Só ir reto agora Conseguiu Falta um lado Falta uma abertura aqui Tomou tiro Agora Tomou tinta Do outro lado O BMH finaliza ele Eu tava tento ali Pra ver qual ponto Que faltava Não achou E agora Complicou Tem abertura do pezinho Tá naquela situação Que eu disse Podia rolar Na outra rodada Só que dessa vez É aqui Desse lado O BMH Dá um vacilo Agora De não olhar Pras costas E o Dimitri Pega uma kill Tranquila O domínio garagem Pode acontecer Por ela super nova Agora O Alpha Consegue devolver A kill em cima Agora Do FK Fica na vantagem No Merica Tem jogador Embaixo dele É o Miracle Marcando por aqui Ele tá de olho Na subida Acaba caindo O Alpha Deu a cara Nessa trocação A toa Podia ter mantido A vantagem Só trabalhar Ali mais perto Vai passar o Termite Na frente dele Consegue Agora o Miracle Finalizar Não Ele só Incapacitou E finaliza Agora o Dimitri Fica numa situação 3x2 Sabendo que tem Um jogador Embaixo O Kabi Já volta Pra marcar Essa escada E vai utilizar Só Trap Stingers Não Não vai utilizar Agora vai Agora vai utilizar Trap Stingers Desativador Solto na garagem A gente viu Que tinha câmera Na garagem Antes Vamos ver Se ela mantém Por ali 30 segundos Miracle Já consegue Rotacionar São 3 jogadores No bombe Ainda tem Gás tóxico Vai utilizar Um gás tóxico Com um tempo Suficiente São 30 segundos Não tem ligação Mas o Revolto Tá de sledge Ele vai conseguir Faz a abertura Faz a abertura O Kabi Vai pro plant Ele cozinha Granada por aqui Acabou parando De cozinhar Granada Toma Tiro do lado Joga pro outro lado O RDC Pega o Kabi O Revolto Aparece E o RDC Leva uma segunda Aqui Finaliza ele Deitadinho Levou o primeiro E o segundo Vai aparecer agora Pra finalizar RDC A rodada A favor Da LFO Temos Match Point Pra Looking for Org Contra a Supernova 6 a 3 Três rodadas De diferença E agora Eles vão defender Lá embaixo Vão defender A parte inferior Vão defender A parte inferior Vamo que vamo Galerinha Vamo ver Vamo ver O que que acontece Agora My friend O que irá acontecer Temos uma Nokia Hein Rapaz Rapaz Temos uma Nokia Nesse bombsite Do arsenal Será que vai ser Avanço rápido Agora provavelmente A LFO Como já tá Em última Na tabela Não tem muito O que fazer No decorrer Dessa Challenger Então não pode conquistar A posição acima Agora vai pro tudo ou nada Hora de testar Aquela tática Que a gente fez Com a Samara Bora Beleza Conhece Do chamado Vamo ver se eles Caem no chamado Ou Não Pra melhorar Isso daí Só faltou uma doc Me ligando Aí será que o cara Ia cair no chamadão Rapaz Olha o Miracle Vai marotar Aqui no Na construção Não encontrou Ninguém por ali Revolts Tá de knock Ele vai pelo strip Tenta pegar a câmera Agora conseguiu a câmera padrão Tem uma segunda câmera Que eles já destruíram Solto pelo mapa E realmente Era o Miracle Por ali em cima O Alpha O Alpha O Alpha vai utilizar O Alpha vai utilizar ali Suas gumines Pra marcar Escada superior Uma segunda gumine Pra marcar a esquerda dele Assim ele consegue ter ângulo E ele consegue fazer um flick Por exemplo Dessa escada principal Pra sinuca E pro banheiro Ao lado dele Volto pro bomb site Agora vai ficar aqui Na retranca mesmo Cinco jogadores Pra dentro do bomb site Chega Fala agora Falaram assim Vamos trabalhar agora Safe do safe Pessoal Beleza Já Elvis Não tem câmera da Valk Então A knock do Revolts Vai ser útil Só ali pro Evil Eye E também pras câmeras padrões Nessa área E se você ver O Revolts Não vai ter câmera Pra marcar ele Talvez só a câmera do bar Possa ver um pouco De relance Ele passando Talvez a perna Ou a câmera ali Do inferior Só que normalmente Você destrói essa câmera De cima pra baixo O Revolts Tá dronando Tentando pegar Em tal do corredor Passa no Mago Mine E agora Tá ali Como espetado Perdeu Um pouquinho de vida Vai botar Claymore Do outro lado Cabre já tá trabalhando Tem um FK aqui De novo Trabalhando o gerador Sabe que tem um jogador Já pela esquerda Já avistou ele Eu acho que avistou sim E por isso Ele tá Marcando Daquele lado Viu Agora indo pra trás O gerador Faz barulho FK Poderia ter segurado Até esse drone Vai dar uma olhadinha Viu ali Um gerador E sabe que o segundo Tá dentro do mob site Na caixa É o Legion do Alpha Daquele lado O Norden já abre em cima Joga uma flash Defesa ativa Segunda defesa ativa Agora não tem mais defesa ativa O FK pode fazer granada O Kabe já leva a primeira eliminação Avançou por ali Pegou de surpresa no corredor O FK tenta cozinhar a granada Não deu certo Rotaciona Troca de lugar ali Por sorte O RDZ tá vivo Acaba perdendo metade da vida BMH e o Miracle A equipe da SN Tá levando a vantagem Nessa rodada Olha só Entrada O Norden pega o RDZ O gerador tá limpo O Miracle consegue devolver Acaba caindo agora Pro avanço do Norden Olha o Revolta Finalizando também BMH Último jogador Rodada vai indo A favor da SN Tem jogador pra tudo Quanto é lado aqui BMH finaliza um Leva o segundo Possível clutch Quem sabe São dois jogadores Um na principal sendo marcado Tá com pouca vida O Dimitri tá sendo exportado Ali no bombsite Tenta avançar Troca de lugar Ele vai encontrar o Dimitri Não Encontrou A tempo Triple kill Do BMH Ó Dá pra quebrar o desativador Tem posicionamento O Kabi tá com pouca vida Pode ir pelo alçapão Marcar Acho que ele vai fazer isso Vamos ver Se o BMH vai ficar atento Ou não Tá em cima O Kabi não tem ideia Vai esperar o barulho Consegue pegar ali uma proteção Vai avançando Foi só um fakezinho Não sabe que tá em cima ainda O BMH Talvez tenha suspeitado agora O Kabi agora vai tentar Rotacionar Vai tentar descer Foi só mais um fakezão Na hora que cai Ele cai no bait Do BMH E o BMH finaliza Com 4K Rodada de vitória E mapa vencido Pela equipe Da Looking for Org Ex-GG Consegue então A sua Mais uma vitória Aqui No campeonato Se eu não me engano Acho que é a terceira vitória Deles No campe E a gente tem Final 7x5 Primeiro mapa E nesse segundo mapa Temos 7x3 Para Looking for Org Espero que Você que tem acompanhado Esse segundo mapa Parte dele Tenha gostado Infelizmente Sofremos com problemas técnicos Naquele primeiro mapa Guys Então Eu só posso pedir Desculpas para vocês Eu estou Gravando esse jogo Exatamente Para a gente poder Pelo menos Assistir Depois Tá bom galerinha Estou indo nessa Muito obrigado Valeu Falou E até a próxima Espero que na próxima transmissão Não tenhamos esse problema Sinceramente Não é zoeira minha Não Não é defendendo Ah você está fazendo live no Face Por isso você está defendendo Não Eu juro para vocês Eu juro No fundo do meu coração Eu juro pela minha mãe Todos os dias que eu fiz live no Face Estava tranquilo Eu abri antes do jogo Uma live de 3 horas Eu fiz das 4 da tarde Das 3 da tarde 4 da tarde Até umas 8 horas Zero problemas Zero problemas Zero Eu juro E aí na hora do jogo Depois de 80 minutos de jogo 79 minutos eu acho De jogo De transmissão Começou a cair O drop Começou a dar drop E não voltava Eu reiniciei Net Reiniciei Tudo que era possível E não deu Infelizmente Espero que vocês tenham curtido Valeu pessoal Até a próxima transmissão Até o próximo jogo Até o próximo jogo